Alô, 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 alô. Tudo pronto aí, senhores? Tudo pronto? O Lombo vai falar algumas palavras agora, tá ok? Vai entregar a camisa, ele vai vestir. Depois o Noval fala algumas palavras, o atleta, e a gente abre para a pergunta, tá ok? Por favor, Lombo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação poder anunciar mais essa grande contratação do Flamengo. O Pires está aqui agora, vem reforçar um elenco já bastante qualificado, mas que vai colaborar muito com a gente. Dada a importância e a performance técnica do jogador, mais uma contratação difícil. Só a gente acompanhar, inclusive, os torcedores do ex-clube do jogador, manifestando, assim, meio que um desespero em perder um atleta dessa envergadura. Mas que a gente fica muito satisfeito em estar aqui anunciando, ressaltando mais uma vez o apoio dos sócios-torcedores, que estão, inclusive, aqui presentes, sejam bem-vindos, que nos proporciona ter esse tipo de atitude e trazer atletas dessa envergadura. Então, é com muita satisfação que a gente anuncia e apresenta para os senhores Robert Pires, Novo Reboço do Flamengo. Obrigado. 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 Boa tarde, boa tarde a todos mais uma vez agradecendo também a presença dos sócios torcedores que sempre nos ajudam muito nessas contratações é o jogador novo a política do clube hoje é trazer esses jogadores mais novos com potencial muito grande jogador de seleção paraguaia com características que o Flamengo precisa, que necessita de pegada, de vontade, de raça e isso o Pires tem todas as condições de nos trazer isso e é um jogador que a gente acredita muito, pode ter adaptação e tudo, mas com certeza vai dar grandes alegrias pra gente rapidamente bem-vindo Pires, boa sorte e que você traga muitas alegrias da nação rubro-negra Boa tarde primeiro, antes que nada agradecerle a Flamengo a toda sua diretiva por la confiança que estão apostando em minha pessoa em meu jogo e espero contribuir a tudo isso dentro da cancha muito obrigada muito obrigada tudo bem, seja bem-vindo você é de Ciudad de Leste entende bastante o português entende o português sim, entendo bastante hablo, pero prefiro falar em espanhol para entendermos melhor como foi essa na sua cidade que tem muitos brasileiros em Ciudad de Leste esse acercamento com o Flamengo em sua infância não sei se em algum momento com o Flamengo 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 sempre se vê vestindo a camiseta de Flamengo mas nunca me tocou tenerla é a primeira vez e com respeito a segunda pergunta sim, sabíamos que esse dia que veníamos a jogar aqui em Brasil contra o Flamengo sabíamos que ia ser estadio lleno com um equipe que sempre lena o estadio com muita raza e, bueno a verdade que é muito surpreendente Pires, bem-vindo bom, você começou a jogar muito tarde gostaria de saber como foi o início você tinha 15 anos sim, sim, 15 e, bom, por que tão tarde e como foi aqui Vinícius Júnior há pouco tempo com 16 mas você com 15 fala um pouco sobre o início sim, eu acho que a primeira vez que fui chamado a a primeira divisão do clube onde estava que era o clube Rubinho eu estava estudiando porque na semana estava por rendir um examen de química e a verdade que me salvou esse dia o diretor técnico porque não sabia nada era para quedarme aplazado assim que sim, me chamou o técnico me disse vení que vas a concentrar e, bom de uma cheguei a debutar na primeira divisão queria que você falasse um pouco sobre as suas características nessa posição aqui no Flamengo tem um jogador que conquistou os torcedores recentemente que foi o Ejar que também passou por um processo de adaptação e todo mundo fica se perguntando se você vem para jogar na mesma posição que ele se você pode jogar ao lado dele então queria que você contasse um pouco mais sobre o seu estilo e eu Paco Pires boa tarde quero que você fale um pouquinho o Flamengo no estádio com três competições diferentes acabou de perder a liderança nessa última rodada agora o São Paulo ultrapassou mas como é que você vê o Flamengo na briga em três competições diferentes com você chegando aí também para ajudar o time sim eu vejo que o Flamengo tem bastante bons jogadores para levar em frente as três competições eu acho que tem um plantel bastante bom com os poucos dias que estive aqui me vejo que tem um um plantel muito bom com uma qualidade humana de muito boa pessoa e isso eu acho que é bastante tranquilo para levar as três competições tranquilo e pelear os três como foram esses dias três dias que já llevas junto com o grupo que pudiste já ver e falar com as pessoas com os companheiros que sentiste nos primeiros dias de contacto com o Flamengo sim, a verdade é que muito bem me han recebido bastante bem isso faz que um se adapte mais rápido ao clube a o que pede o técnico a a instituição e, bom espero seguir adaptando-me o mais rápido possível para poder também ajudar-lhe ao plantel em o que resta dos três campeonatos eu queria que você falasse a possibilidade de já ficar à disposição para essa quarta-feira jogo de libertadores um confronto importante entre dois brasileiros como é que está a tua expectativa para de repente já poder ficar à disposição para essa partida sim, eu acho que isso vai depender muito do diretor técnico se é que vou estar ou não o dia miércoles no partido eu sinto que sim estou para 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 jogar para ir ao banco eu sempre acho que para aportar sempre vai estar e, bom espero, como disse aproveitá-lo e faz-lo ao máximo o Vinícius Júnior chegou no Real Madrid e falou em português mas uma mensagem em espanhol ele também mandou já que você fala um pouco português que mensagem você pode falar para o torcedor do Flamengo agora nessa sua chegada em português por favor eu vou falar um pouquinho eu vou falar para a torcida que eu vou deixar tudo na cancha eu vou deixar o alma eu vou jogar para meus companheiros e, nada sempre vamos tratar de ganhar todos os partidos e, bom só isso Boa tarde todos que conviveram com você falaram muito bem das suas qualidades mas, para você qual a sua melhor qualidade que você pode trazer de melhor para o Flamengo agora? sim, eu creio que é a recuperação isso é o que me gusta fazer o que me sale muito bem é a recuperação e eu creio que isso é o que melhor me sai Boa tarde bom, Paulo é jogador do Flamengo tem contrato até o dia 10 o Flamengo tem interesse na permanência do atleta então quarta-feira o contrato está válido o jogador tem condição de jogar tem interesse do Flamengo que ele jogue eu acho que o jogador extremamente profissional todo o período que esteve aqui com a gente sempre se portou da melhor maneira possível e eu me recuso a acreditar nesse tipo de postura como eu disse o atleta tem contrato válido com a gente a gente espera ele à disposição para quarta-feira você falou agora que o Flamengo tem interesse na permanência do Guerreiro o que falta porque o jogador também demonstra interesse em continuar do que está dependendo para de repente essa renovação está dentro da negociação ainda alguns ajustes que precisam ser feitos que ainda não conseguimos chegar a bom termo por isso que ainda não houve um desfecho disso O time como o Flamengo um time de ponta com um departamento de futebol firme, forte a gente está sempre atento às movimentações do mercado e em princípio a gente não tem nenhuma outra negociação em andamento mas o Flamengo não está parado está prestando atenção no mercado e caso surja alguma oportunidade que seja vantajosa para o clube sem sombra de dúvida a gente vai fazer Tem alguma reunião sobre o Guerreiro uma reunião definitiva ou uma resposta que vocês estão aguardando para conseguir chegar num acordo antes do dia 10 você está otimista que chegue num acordo antes do dia 10 e não chegando nesse acordo o Flamengo abre o espaço para o Guerreiro caminhar o seu seguir o seu rumo ir para outro clube acho que até até a renovação do contrato ou até essa possibilidade que você colocou de ele seguir a carreira dele em outro clube a gente fica nessa expectativa estamos em negociação até o dia 10 reforço ele tem contrato com a gente a partir disso ou ele já vai ter renovado e fica com a gente ou então vai seguir a carreira dele uma resposta de hoje até sexta-feira o atleta o atleta o atleta tem direito a 100% do atleta e o contrato vai até dezembro de 22 obrigado senhores obrigado Pires vou fazer uma foto agora para os nossos torcedores por favor foi isso obrigado obrigado obrigado